Renan Galvani, o cara que trabalha na produção do PES aí Ou pelo menos enche o saco dos caras que trabalham com PES Fala aí Rodrigo Baltar, Renan Galvani aqui Mano, essa porra é o PES A gente 2 sim, velho Vamos ver se o Galvani respondeu, vamos ver se o Galvani respondeu Ah, ele respondeu, Galvani, ó Fala Rodrigo, é sim Ó, aqui Galvani, falei assim, fala meu querido Galvani Manda um recado pra galera na live Falando que é o PES, o PES Mobile Os caras só acreditam em você Os caras só acreditam em você Falei aqui, ó Ele falou, é sim, porém é uma versão inicial É, o esqueleto seja aquele ali terá adições Ali tá bem cru Eles estão construindo a versão do console em cima do mobile Porra, se a Konami soltar aquela porra é melhor fechar a Konami, cara Os caras tão puto lá comigo lá no canal Falando um monte de merda lá Ai, tá gravando áudio, tá gravando áudio Vai ser um PES Mobile com gráfico bonitinho e de graça ainda Cheio de anúncio Pois é, ganhar dinheiro fazendo um trabalho preguiçoso é a nova geração Ó, vou botar aqui, hein, pra vocês ouvirem Ó, galera, com vocês Renan Galvani, o cara que trabalha na produção do PES aí Ou pelo menos enche o saco dos caras que trabalham com PES Fala aí, Rodrigo Baltar Renan Galvani aqui Mano, essa porra é o PES 22 sim, velho É uma versão extremamente inicial, né, de produção Mas é o PES 22 sim É, muito desse esqueleto vai tá, assim, na versão que eles vão lançar mais adiante, né A versão final, a versão demo e tal Mas essa é a base Eles tão construindo isso em cima do mobile, né Eles usaram a transição da Unreal pra mobile E em cima dessa base mobile eles tão construindo a versão consoles Tanto pra Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series Beleza? Mas é o PES 22 sim Não falei que era? Foi exatamente o que eu falei que era Eles já tinham o PES Mobile Né, eles já tinham o PES Mobile, que era na Unreal E eles iam melhorar aquele jogo ali Falei, né Eu acredito que eles vão melhorar ainda Bastante, mas é aquela parada, né O jogo vai tá cheio de problema, cara Aquela proteção Se aquela proteção ali tiver no jogo, filho Se aquela proteção tiver no jogo Fudeu, ué Não sei pra que botar o botão de proteger Pois é, eu acho que o botão de proteção A proteção tinha que ser automática Né, se o jogador é um jogador que protege bem a bola Ele protege Tinha que ser automática, igual era antes Já tava muito bom Quem pediu essa proteção aí foi o Cacace Os caras botaram Tem que tomar cuidado com o que tu fala na internet, cara Porque as palavras tem poder na internet O Cacace pediu essa proteção, os caras botaram Cara, acontece que as empresas não querem competir com o FIFA, cara Esse é o problema Não, cara, torcida Gráfico Dos jogadores Gramado Isso aí vai mudar Agora, movimento Eu acho que vai ser aquilo ali As animações, talvez tenha mais animações Mas a jogabilidade ali Ou a programação por baixo Eu acho que é aquela porra mesmo, cara A proteção, talvez eles corrijam Porque tá com problema Claramente tá com problema aquilo ali O chute Aquele chute Chute rasteiro Tá tudo ali É o jogo, cara Cara, se não mudar Fudeu Se não mudar O PES serve pra você ficar fazendo bomba pet É pra isso que serve o PES Não, não tá todas iguais não, Iago Tem movimentação diferente, sim Tem alguns jogadores que são diferentes, sim A maioria tá igual Mas tem alguns que são diferentes Deixa eu ver se ele falou mais alguma coisa aqui Ah, mandou mais um áudio Vamos ver Então, eu tava vendo aí Um pedaço da live Eu ouvi o pessoal no chat Mas, mano É o seguinte Eu acho que a estratégia dos caras Pelo que eu tô entendendo Não sei também Não dá pra confiar, não Mas eles querem, tipo Pegar grande parcela De quem joga FIFA Tá ligado? Essa eu acho que é a ideia dos caras É FIFA-lizar Tanto que se você reparar Os comandos Mudou, né? Hoje você corre com R2 Você tem a proteção de bola com L2 Que não é automática Você também rouba a bola com L2 Igual no FIFA A galera que joga FIFA Que eu conversei Que foi testar essa beta Adorou Porque eles conseguiram jogar de boa Porque é os mesmos comandos, né? Então, acho que a economia Tá pensando em pegar Uma parcela desses caras aí Que tão no FIFA, sabe? E também tem rumores aí Que essa porra vai sair gratuita, né? Que vai ser free to play esse PES Rumores bem fortes aí Mas Dia 21 a gente vai saber Então, vamos ver como que vai ser aí Qual que é a mudança da Na Konami Tá vendo? Tá vendo? Olha só Tá vendo O que O problema que um jogo ruim Merda Fazer sucesso Traz A indústria inteira Tá vendo? É isso aí, cara A empresa A Konami tá vendo A Konami já veio com essa porra No ano passado Não, agora é E-Football PES Totalmente voltado Pro online Já veio com essa porra Ano passado Né? E agora Eles vão Estão colocando mais ainda O plano em prática Daqui a pouco Eles vão mesclar o mobile Com coisa que a EA ainda não fez Mesclar o mobile ali O time que tu joga no mobile Com o time que você joga no No Playstation 4 No Playstation 5 Daqui a pouco Eles vão botar mobile Contra Playstation 5 Que foda-se Joga todo mundo É pobretude total Igual Free Fire É isso que vai Vai virar Pô Pergunta Galvone se a versão do PS4 Vai ser Um update da 21 Não, eu acho que vai ser Tudo igual Eu acho que vai ser O mesmo jogo Da geração passada Playstation 5 Playstation 4 Acho que vai ser a mesma coisa Eu acredito que essa informação Ele ainda não tenha Não Mas eu acho que vai ser O mesmo jogo Da geração Vai ter pra geração passada Cara, acredito que a Konami Vai tentar ganhar O máximo de dinheiro possível Porra, cara Eu vou botar mais Já tô triste Já há muito tempo Com isso, cara Porque Eu tô praticamente Dois anos sem jogo De futebol Eu tava empolgadão Aí, porra Será que o PS4 Vai ser bom E tal Eu acho que pode ser Um jogo decente ainda Entendeu? Eu acho que pode ser Um jogo decente Mas eles vão ter que acertar Muita coisa Pô, uma das coisas Que mais me incomoda Nos jogos de futebol É o movimento Dos jogadores Me incomoda demais E pô, os caras Refazerem um jogo Dois anos Pro jogador continuar Correndo de costa Pra bola Continuar Procura Tipo assim A programação do PES Deve ser o seguinte Deve ser assim Em relação a bola Deve ser alguma coisa assim Em relação a bola O marcador tal Tem que ficar Numa área Demarcada Pelo programador Então Conforme tu vai andando Com a bola O cara fica assim O cara fica tremendo Indo pra trás Pra frente Tentando achar A posição dele Certinha No campo Aí você vem pra trás O cara vira pra trás Aqui Aí você corre pra cá O cara vira e sai correndo Pra lá O jogador não consegue Simplesmente ficar acompanhando Marcando a bola Corre de lado Ah, se o cara der um pique Aí o cara vira E corre Entendeu? Né? Olhando pra jogada Não, não consegue Não dá O jogador fica assim Bugando É muito escroto, cara E outra coisa O jogador faz isso Com movimentos bruscos Ele faz assim E assim Ele fica virando Né? Aí ele gira Igual o Resident Evil 1 Que ele gira no próprio O boneco gira no próprio eixo Assim Aí ele gira E corre Aí gira E corre pra cá Aí ele gira E corre pra cá Caraca, horrível isso Os caras tinham que mudar Essa porra, né? Tinham que colocar Uma inteligência artificial Melhor Entendeu? Botar um aprendizado de máquina Pra ver como as pessoas Se comportam na marcação Né? E replicar dentro do jogo Por que você não vira Programador de games? Porra, cara Porque hoje em dia Não tem mais Primeiro que aqui no Brasil Era uma merda Ser programador de games E hoje em dia Não tem como Virar essa porra mais E uma coisa que eu queria Realmente fazer Era fazer um campeonato Entre os Prime Né? Botar o jogo no manual 20 minutos Né? De jogo Fazia liga lá Com os jogos De dia marcado Né? Hora tal Seria maneiro Fazer isso O mesmo tempo E tem como Se lembrançar Tão 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 E Tão A CIDADE NO BRASIL